Olá pessoal, cá estamos com mais uma novidade né, hoje eu tô com uma fruta, com uma polteria né, polteria multiflora, aqui no Brasil, entre os poucos colecionadores que já tem, ela é chamada de jacana, é uma planta muito comum lá na Jamaica, Costa Rica, naqueles países ali da América Central, onde lá ela é chamada de Choque Apple, olha que nome interessante né, acho que é maçã alguma coisa, não sei o que é esse choque aí em inglês, mas é uma fruta muito interessante, acho que o que ela mais se assemelha, visualmente falando, é com o canistel, que também é uma polteria, que já é bem mais tradicional aqui no Brasil, muita gente até vai falar, ah isso que tá na sua mão é um canistel, não, não é, vocês podem ver que é diferente, o fruto é mais redondo, a planta também tem suas características próprias, ou seja, não é a mesma coisa, eu não conhecia, eu tenho algumas plantas dela plantadas aqui, mas não produziram ainda, eu ganhei essas frutas do meu amigo Paulo, que a dele já produz, e eu o achei espetacular, acho que o que mais pode se comparar a ela é o canistel, porém um sabor que nos lembrou mamão, imagina um canistel com sabor misturado com mamão, e ela não é tão seca quanto o canistel, ela é um pouco mais macia por dentro, vamos dizer, né, vocês podem ver o corte dela aí, inclusive eu aproveito, né, que faca feia que eu tô usando pra cortar, se tiver algum cuteleiro de plantão aí, que quiser nos mandar uma faca de presente, a gente faz um, na publicidade sem cobrar nada, vocês podem ver que é uma fruta muito bonita, né, com interior que realmente lembra o já citado canistel, porém bem mais saborosa, o canistel eu gosto bastante dele, embora tenha gente que não acha tanto interessante, agora essa pôs o canistel no chinelo facilmente, é uma árvore de crescimento bem rápido, produção precoce, né, produz inclusive em vaso, só que no vaso você vai ter que dar uma tesourada nela de vez em quando, porque é uma árvore que cresce bastante, há relatos de árvores com mais de 20 metros de altura, o que não impede o seu cultivo em pequenos espaços, né, desde que você tome os devidos cuidados com ela, principalmente com podas. Bem rara no Brasil ainda, espero ter acrescentado algo, espero que vocês tenham gostado, né, o que mais que eu posso falar nela? A madeira dela, uma madeira extremamente resistente, nos seus países de origem muito usada na carpitaria, marcenaria, né, pelos famosos carapinas, e é isso aí, mais uma para a nossa grande coleção de frutas, grande e interminável coleção de frutas, né, polteria multiflora, jacana, ou shock apple, para quem prefere falar as coisas em inglês, né, então fico por aqui, me saboreando, me deliciando com a minha jacana, tá joia? Vou guardar um pedacinho para o chulé, que ele está falando que ele gosta muito de canistel também, quer ver qual é que é dessa daqui. Grande abraço, pessoal, espero que eu tenha deixado vocês com água na boca. Tchau, tchau. É um canistel com mamão, meu amigo.